Bom dia, crianças! Que saudade de vocês! Vocês estão bem? Hoje a gente tem mais um dia de amar, mais um dia para a gente cuidar da nossa espiritualidade. Isso que é muito precioso para nós. E para o dia de hoje a gente começa cantando Abro a Janela do Meu Coração. Quero ver se vocês ainda lembram dessa música, hein? Abro a Janela do Meu Coração. Abro a Janela do Meu Coração. Entrego, confio, aceito e agradeço. Vamos juntos? Abro a Janela do Meu Coração. Abro a Janela do Meu Coração. Entrego, confio, aceito e agradeço. E com essa canção a gente quer abrir o nosso coração para esse momento de oração, de cuidado com o nosso interior. Vamos prestar atenção nessa historinha que vem por aí. Hoje eu tive um ideia brilhante. Já sei o que é que eu vou fazer. Vou colocar essa luz em um lugar mais alto. É uma boa ideia. Esses dias eu já vinha pensando em dar essa luz. E agora eu vou fazer. E aí, Janelzinho, tudo bem? E aí, Janelzinho, quanto tempo? Quanto tempo, rapaz. O que você está fazendo? Rapaz, está vendo aquela luz aqui em cima? Estou vendo aquela marmota ali. Marmota? Não, Janelzinho. Aquela luz que não se ilumina, Janelzinho. Rapaz, que ilumina. E aí, sabe uma coisa, Janelzinho? Eu vim com a passagem aqui porque a luz deve estar em um lugar alto. E que ela deve variar todas as coisas que estão à sua volta, Janelzinho. Rapaz, mas tu lê demais. Eu não estou conseguindo fazer nem as atividades de casa que a professora está mandando. Imagina ler bíblia, dessas coisas assim. Mas, Janelzinho, você é luz, Janelzinho. Eu sou luz? Eu não sou luz, não. O que é isso, Janelzinho? Somos os filhos aqui, você é vindo de tentar mudar, Janelzinho. Tentar mudar? Eu? Eu não sei se é computar, não. Eu não consegui mais com vocês. Eu já sou a luz. Eu lá quero saber de ser luz, Robertinho. Vai! Eu lá quero saber de ser luz, rapaz. Calma, rapaz. Espera aí um pouquinho. Você sabia de uma coisa? Hum. Eu tenho um livro muito especial para te mostrar. Que livro é esse? É um livro bem constativo. É uma bíblia, mas não é uma bíblia de outra forma. Você vai gostar dela. Ah, pois vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, Janelzinho. Estamos aqui com as bíblias que acabei de te falar. São três tipos. É, mas essa daqui não tem nada de interessante, não. Só tem letra. Cadê? Tem uma figurinha? Não tem nada. É porque essa bíblia, Janelzinho, ela é própria para adultos. Já essas duas aqui, ó, que eu estou te mostrando, ela é própria para crianças. Olha! E veja, Janelzinho, ela tem uma lista no começo que tem todos os livros da bíblia. Todos os livros. E com uma linguagem própria para as crianças. Quer dizer que as palavras dela são mais fáceis de entender. E o que é esse aqui, Robertinho? Esse daí é Jesus. Jesus? Isso, Jesus. Igual a esse aqui, ó, que é bem mostrado. Tá vendo? Jesus veio ao mundo para trazer a luz. A luz que tanto falamos lá. A luz que ela tem que estar em um lugar alto para poder iluminar todo o céu. Você é ser de luz, Janelzinho. Por isso que eu te falei. Por isso, Janelzinho, você deve mudar o pensamento. Mudar as atitudes e ser uma pessoa melhor. Então, mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista. Não desista. Todo dia é dia de tentar mudar. E não desista. Não desista. Todo dia é dia de recomeçar. Então, mude o pensamento. Então, crianças, vocês entenderam que o Robertinho fez sua luz? Ele pegou ela e colocou em um lugar alto para que ela iluminasse todo o ambiente. E assim como diz o Evangelho, nós também podemos ser luz em nossa casa. Como? Fazendo as atividades, estudando, respeitando os mais velhos e ajudando quem está em casa nesse momento. E às vezes, quando nós escondemos isso, nós escondemos a luz que está dentro de nós. E essa luz precisa irradiar nossa casa, quando nós colocamos ela em lugares altos. Por isso, abramos o nosso coração para receber essa luz que vem de Jesus. Luz, 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 seremos sempre luz. Luz, luz, seremos sempre luz. Pois é, galerinha, chegou o nosso momento de agradecer ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede, por mais uma semana. E pedir para que Ele nos dê o ânimo e a coragem de sermos luzes para nosso papai, para nossa mamãe, para os nossos amigos e todas as pessoas que nós queremos bem. Por isso, nós vamos agradecer a Ele e pedir a Ele que Ele nos dê uma ótima semana. Então, eu vou dar uma dicasinha para vocês. Quando falta a luz nas nossas vidas, peçamos a Jesus que nos dê essa coragem e essa força para conduzir os nossos dias. Até mais!